Opa! E aí, galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem. Mais uma vez, obrigado por perguntar. Essa vez aqui, mais um videozinho, mais um lançamento quentinho, quentinho do forno. Tamo vindo aqui com o rap do Arima, mais um do Enigma de Shigatsu, né, cara? Mentira em abril, Enigma 86. Exato. Também, falar aí pro pessoal. Se quiser ver react de qualquer coisa aqui no canal, deixa nos comentários, tá? A gente sempre traz os mais pedidos. Não se esquece de avaliar o vídeo, se inscrever nesse canal e conferir nosso canal primário também, tá? A gente fez react de bastante coisa lá. Inclusive esse anime aí do Shigatsu, a gente já fez react lá. Então dá uma passada lá, né, cara? Exato. Como foi dito aí, galera, muito obrigado por esse apoio de sempre aí. Tá deixando aquele likezinho, fortalecendo, vocês estão ajudando demais a gente. Então, qualquer pedido que vocês tenham à vontade, peça aqui, como foi dito aí, a voz do povo é a voz de Deus. Então, deixa nos comentários o que vocês querem assistir. Não se esquece de fortalecer no like, passar no canal principal também é bem bacana. E, como foi dito aí, a gente já assistiu esse anime inteiro lá nos membros, então vale bastante a pena dar uma olhadinha. Sem mais delongas, cara, bora lá? Posso falar agora, né? Tomando mais chinesinho, let's go. Bora lá, mano. Um, dois, três, vai. Um, dois, três. Um, dois, três. A gente já chorou muito com esse anime. O sonho da minha mãe e o que ela queria Era que eu me tornasse um grande pianista Mas me diga o que me custou Se toda a minha vida ao piano levou Me recordo até a última estrutura Eu me tornei um escravo da partidura Tudo pela minha mãe, mas ela não melhorava Não importa o quanto eu ganhasse, nunca bastava Minhas últimas palavras Espero que morra Aquele momento Foi sua última recordação Como um oceano Alguém me socorra Escutar o piano Minha maldição Sem brilho no meu olhar Vivendo no automático Meu mundo perdeu sua cor Tudo é monocromático Como uma partidura Como as teclas de um piano Assim que eu tocar Me sinto no oceano No momento em que eu te vi Como meu mundo ganha eu tô Tudo ao seu redor brilhou Nem sei dizer o que eu senti Kaori E como eu vou te acompanhar Se eu não posso mais tocar Mas agora eu entendi É pra você que eu devo Olhar Sem fugir do meu passado Caraca, tá muito bom, velho Suas notas a me levar Com você aqui comigo A música tem sentido Mas se eu não puder ouvir Dentro dessa escuridão A sombra da minha amante E essa é minha maldição Sem uma parte de mim Me sinto afogado no meu E sim queria te ajudar Mas o ajudador fui eu Não é Foi uma sombra falsa que eu criei Pra fugir do passado Sim, eu sei Até no fundo de oceano A luz externa pode iluminar Isso tudo é o que minha mãe deixou pra mim Eu tenho que sentir E a canção tocar Dedilhada Dedicada A quem me fez voltar a tocar Será que a pude alcançar Agora entendi O que eu senti Por quem me fez voltar a tocar Será que a pude alcançar Caor e adoeceu Porque sempre acaba assim Não entendo porque a música Sempre tira alguém de mim Eu não consigo mais tentar De novo vou me abandonar No escuro eu vou ficar Sem ter você aqui Não Em abril Ah, Caorê Eu nunca vou esquecer você Eu sei que vai doer mais E quando eu ouvi o vento soprar Sei que você vai estar aqui Dentro do meu peito Enquanto soar em mim A melodia Nossa, mano, esse finalzinho da música Rapaz Que musicão, hein, cara Muito bom, velho Pode limpar Eu vou dar um tempo pra você limpar as lágrimas Não se preocupe aí Pode limpar as suas lágrimas Aham Cara, brabo, né, velho Brabíssimo, né, mano É, pô, muito bom Sempre o Enigma aí, né Vai fazendo as paradas Muito boas Aproveita que a gente tá falando de coisa boa E de brabos Manda a galera que fez esse sonzeiro aí pra nós, cara Manda, instrumental, letra, voz, mixar e masterização São tudo do Enigma Edição de vida pelo Sam James Tambinei o Teaga E como sempre, né, velho O Enigma muitas vezes faz uns rap, cara Que isso é louco, mano Dá pra gente dizer Muitos rap fez a gente já querer ver anime Diria até que tem rap que é melhor até do que os próprios animes, né Ah, é Mano A galera que é mais velha no canal principal Nosso canal primário Sabe, mano, que a gente só começou a assistir Kuroko no Vasco Por causa dos raps, cara E, mano, eram insanos E a gente ficou, mano Mano, a gente tem que ver esse anime Quando viu, cara, valeu a pena demais, né, velho Uhum Mas, mano, eu acho que não demais é isso Algo acrescentar? Não, cara Só vou agradecer a galera que tá aqui de coração A galera que foi atrás de seu like Que tá sempre se inscrevendo Ative o sininho E isso, galera Um beijo Até mais E valeu Falou E valeu E valeu